Seu escrever o teu nome Na ponta fina do lápis Mas não vou repetir o que tu já sabes Meus olhos são labaredas Avermelhadas e tristes Dentro do corpo cansado a paixão resiste Esta paixão violenta Que dilacera minha alma Este medo anestesia e mata minha calma A luz é a liberdade É o novo mundo, minha vida La esperança e el amor, mi tierra querida Terra, terra Chão a chão Redumbante coração Terra, terra Chão a chão Redumbante coração Seu escrever o teu nome Na ponta fina do lápis Mas não vou repetir o que tu já sabes Meus olhos são labaredas Avermelhadas e tristes Dentro do corpo cansado a paixão resiste Esta paixão violenta Que dilacera que dilacera minha alma Que dilacera minha alma Esse medo anestesia e mata minha calma A luz é a liberdade A luz é a liberdade E o novo mundo, minha vida A luz é a liberdade La esperança e o amor, minha terra querida Terra, terra Chão a chão Chão a chão Redumbante coração Terra, terra Tbra, terra Tbra, terra Chão a chão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah.